E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera Vou mostrar pra vocês também mais um macete pra vocês matarem o frenético lá no bunker, entendeu? Vou botar o vídeo pra rolar aí, vou tá explicando pra vocês o que eu entendi no vídeo ali Vocês vão matar o frenético, aquele de 500 de vida lá, sem levar dano, sem precisar de arma de fogo, beleza? Então galera, fique esperto aí que eu vou tá trazendo pra vocês agora Mas antes eu gostaria de pedir muito obrigado a todo mundo que tá apoiando o canal, beleza? Obrigado mesmo, você que não é inscrito, se inscreve no canal aí, dá essa moral Coloca hashtag inscrito novo, beleza? E agora eu vou tá com uma parada aqui em todos os meus vídeos Eu vou tá colocando uma capa e na minha capa de cada vídeo vai ter o nome de um inscrito Eu vou tá pegando lá pelas mensagens o nome do inscrito E vocês ficam ligados que o seu nome pode aparecer na capa E vai ficar eternamente aqui no canal Todo mundo que entrar nesse vídeo vai ver o seu nome lá na capa, beleza galera? Então fica ligado aí nos vídeos que o seu nome pode aparecer Todas as capas agora vai ser assim, padrão, legal com o nome de vocês, valeu? Porque vocês merecem E galera, eu gostaria de pedir também vocês se inscreverem no canal do meu camarada Oi Sinistro Ele tá com um canal novo lá, que é o Henry Vai tá o link aí na descrição, dá uma força lá, dá uma visitada no canal do cara Se vocês gostaram, se inscreve, bota a hashtag vipelotubarão, beleza? Então galera, é o seguinte Olha a minha bancada de armeiro aí, ó Tô completando aquela barrinha de alumínio Tô buscando bauxita, tô fabricando legal alumínio Faltam três, aí a gente vai começar nessa parada aqui, ó Placa de alumínio, tá faltando a chave inglesa, né galera? E o martelo, esse daqui é mole martelo, esse parafuso aqui eu tenho pra caramba Eu só esqueci de colocar ali O que tá pegando aqui, galera, vai ser essa placa de alumínio e a chave inglesa Porque eu vou precisar fabricar muito alumínio, tá? Beleza, galera? Mas vamos fazer o seguinte Enquanto o nosso boneco aqui tá indo pra pedreira aqui pra gente tentar pegar bauxita Eu vou tá mostrando pra vocês o vídeo do bug que eu encontrei no Facebook, beleza? Só não vou deixar o canal do camarada aqui, porque não tem canal É um vídeo que ele postou lá, entendeu? Vamos colocar aqui, vou colocar pra andar, beleza? E assim que eu terminar eu volto aqui a passar a pedreira nível 3 com força Olha isso então, galera, ó Repara que ele vai passar direto ali, ó Ele tá com 42 de vidro, o frenético com 115 Que ele já tinha dado um dano Ele descobriu esse macete aí Foi ali pro cantinho das caixas Olha isso, o frenético tá vindo lentamente ali Lerdão, né? Olha lá Vamos lá, ele tá escondidinho ali Quando o frenético voltar, ele vai largar o aço Aí pegou, voltou Aí largou o aço de novo Que ele vai lá, chama o frenético e volta pro cantinho Ele se esconde, galera, ó Repara lá Deu 3 porradas, matou o frenético Agora ele vem aqui, pega o cartãozinho vermelho E volta, galera, ó Vai lá abrir a caixinha ali, beleza? Vou colocar de novo aí pra vocês verem como funciona esse bug aí Essa estratégia, entendeu? Que provavelmente na próxima atualização eles devem corrigir Então aproveita, galera Aproveita Ó, foi de novo ali, ó Show de bola Ficou olhando aí Beleza, galera? Ontem eu postei um vídeo De como matar esses verdinhos todinhos sem tomar dano Só com aquela arminha lá De lança Agora tô mostrando o do frenético, entendeu? Já tem duas partes no bunker Que dá pra vocês matarem muitos zumbis sem tomar dano, entendeu? Olha isso, ó Chamou Aí o zumbi voltou, ele se escondeu ali Deu outra porrada Foi lá, chamou, se escondeu Olha lá Boa Top demais, galera É Eu espero que vocês tenham gostado aí desse bug aí Dessa nova estratégia aí que eu vi no Facebook Tô trazendo pra vocês Beleza? Então a gente vai continuar o vídeo lá Invadindo a pedreira lá E vamos que vamos Então, galera Vamos entrar aqui na pedreira aqui Tomara que não venha o big Se vier o big, porra Vou ficar boladão Que esse big é carne de pescoço Cara, tô me preparando Eu vou matar esse candango, cara Na moral Vou matar esse big aqui Fazer um vídeo irado pra vocês Beleza, galera? Então vamos no sapatinho aqui, ó Vamos ver se vem zumbi aí, ó Tem que ficar esperto com essa pazon aqui Entendeu? Tem que fabricar aquele facãozão, ó Já tá vendo o tóxicozinho aí, ó Uma Duas Já mete o pé, ó Já era Já me surgiu Todinha que ele vieram na covardia, ó Vieram na covardia estafado, né, cara? Impressionante Veio na covardia Já ferrou a gente aqui Vamos ver o que tem aqui pra gente Opa, esse pano aqui é top Corda eu não quero Corda eu não quero Quero o paninho ali, ó Ó Beleza, vem pra cá Show Mais uma, duas Então a gente que... Ah, veio o lobo Veio o lobo, beleza Show Ih, rapá É, vamos pegar a carne do lobo aí, ó Vamos usar essa parada aqui também A gente precisa do lobo, né? Vamos lá, galera Vamos lá Galera, você viu como é que tá fácil De matar aquele... Aquele gordão lá Aquele frenético, galera? Deixa no comentário aí Quem já fez o teste aí Eu não fiz o teste ainda Mas eu achei interessante Trazer pra vocês aí Então fica ligeiro aí, galera E vamos comer essa parada aqui Pra gente poder ficar Sinistrão aí de comida Vamos pegar a armadilha aqui Que encontra na frente Pegar essas frutas aqui, cara Essas frutas aqui é top Então, galera Deixa no comentário aí Quem já fez o teste lá do... Do big lá Beleza Mete o pé Tem que ser uma na frente, galera Quando ele vem Você que você faz Você dá uma Parte pro outro lado E dá mais duas A estratégia é essa, né? A estratégia é essa Vamos ver se a gente consegue Meter o pé aqui Que vai vir os verdinhos, né, cara? Aí os verdinhos complica Quando vê esses grandões Depois a gente pega E detona os grandões Ó Ah, vem o lobo O lobo é de boa Três porradas aqui, ó Já era Vamos ter que equipar Com outra pá aqui Porque o começo Sempre vem... Vem bolação aí, ó Show, show de bola Vamos com a paradinha legal aqui, ó Já... Pega aí, ó Pô, tá travando aqui a parada, pô O que tá acontecendo? Pô, não sei, né? Então, galera Hehe Eu achei interessante demais Mais o... Ó, uma Beleza A pedaça que ele sujou Ih, rapaz Rapaz, que safado Agora eu errei aqui Feio, hein, galera Opa, um cigarrinho aí, ó Caraca Veio o gigante Meu Deus do céu Não deixa o tubarão Brincar de jeito nenhum, cara Toda hora ele vem E olha que ele demorou a vir, hein Sapeca Tava sapecando geral ali Ele demorou a vir Vamos aqui, ó Vamos pra pedreira Nível 2 aqui Vamos fazer a limpeza aqui junto E pegar aqueles cachotes Que tem aí Pra gente ver Que a gente consegue, beleza? Vamos entrar aqui rapidão Cês sabem que eu trago a notícia E trago uma gameplayzinha Subindo XP Pegando os baúzinhos Entendeu? Cês tão ligados nessa parada aí Beleza? Galera Esse vídeo aqui Eu quero ver geral No próximo vídeo Valeu? Quero ver geral mesmo Dando a força no próximo vídeo aí Que o próximo vídeo, galera É o seguinte É o vídeo Eu abri nas caixas do vendedor, hein, galera As caixas do vendedor Então conta o apoio de todo mundo Beleza? Então vamos lá Vamos comer a fruta aqui, ó Show Vamos pegar a carne aqui Desse pangarezinho aí Cadê? Não veio Vamos pegar aqui por trás Aqui, ó, galera Vai no sapatinho Por enquanto a gente não tá Não tá ainda Sujão, né? Então dá pra gente Pega aí, ó Esse otário aí Beleza? Show Vamos ver o que ele tem Aqui pra gente Aqui Opa, cartão B, rapá Zumbizinho Mucirana aqui Cartãozinho B Com cori pra gente ali Show de bola Vamos pegar esse otário aqui, ó Beleza Show Pedreira 2 é muito fácil, galera É muito fácil mesmo A pedreira 2 aqui Vamos pegar esse outro aqui Por trás aqui, ó, galera Ó Vamos pegar Caraca, tem que pegar aquele Ih, rapá Agora tem que vir logo nesse aqui, ó Vem logo nesse aqui Dá um porradão Show Veio o gordão, ó Veio o gordão Já sapeca esse otário aqui Beleza, show Vamos lá, galera Vamos lá Show Ih, moleque Tá dando 3 de dano Vai Cai aí, papai Cai Beleza, show Vamos lá, vamos lá Sapeca aí Veio outro zumbi ali, ó Ih, agora ele tirou da gente, hein, galera Agora ele tirou da gente Vamos comer uma paradinha aqui, ó Porque Tirou de novo, galera Dei mole aqui, hein Porque na hora que eu fui pra cima dele Ele veio com Ai, não veio nada pra gente aqui Mas vamos ver isso aqui, ó Vai que isso daqui de coisa boa Tá maneiro Aquele pano ali é top, hein, galera Aquele pano ali Pra gente poder fazer nossas paradinhas lá Vamos lá Vamos limpar geral aqui, ó Vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui, ó Tomara que não tenha aquele verdinho, né, cara Mais uma Uma cuspida daquele verde ali Ferra a gente Caraca, tá cheio Os zumbis tão tudo junto, cara Tá vendo? Ah, boa Atraímos ele pra cá Ó E agora veio um otário aqui Beleza Ah, martelo A gente quer martelo, hein, galera Boa Tomara Ah, o martelo dele tá ali, hein, galera O martelo dele tá ali Ah, moleque Vou jogar na minha moto lá Na minha moto não Na minha bancada de armeiro, né Boa, rapaz Tá top aqui, ó Martelinho Só martelo aqui que eu quero dele Só martelo, beleza Vamos lá Vamos ver o que a gente faz aqui, galera Vamos pegar logo aquele Aquele ali por trás ali Depois a gente chama o grandão Porque ele vai atrapalhar a gente, entendeu? Então, beleza Show Chama o grandão pra cá E vamos detonar o grandão Molinho, molinho, galera Molinho, ó Toma Mete o pé Boa Isso Come aí, ó Come duas paradinhas aí Show Vamos logo arrebentar logo aqui, ó Beleza Caiu no chão ali Já era Ajoelhou Tenho que rezar, parceiro Vamos lá Vamos ver logo esse Vamos pegar logo esse paradinho aqui Beleza Show Frutinho aqui, galera Vamos pegar logo esse caixote aqui Junta pra gente ver O que que tem nesse caixote aqui, galera Vamos lá Tomara que não venha nada, né Sempre que a gente tá abrindo o caixote aí Vem uns palhaços aí Querendo pegar a gente Ó, comida aqui Vamos jogar pra cá Fita Eu também quero, né Que essa fita é importante Rapaz É muito zumbi aqui, cara É muito zumbi aqui, ó Vamos atrair logo esse Vamos levantar e atrair logo esse aqui, ó Ó É o Zumbi rápido, beleza Show Já era Calde rala aqui, ó Vamos pegar aquele por trás ali Depois a gente vem com Sapecando o gordão Certo, galera Ó, esse aqui é de 40 É o lubo O lubo é chato, galera O lubo é chato Vamos trazer o gordão pra cá Quem já fica na beirada aqui Vai que a parada dá ruim aqui A gente tá aqui na beirada, né A estratégia é essa, hein Beleza Show Sapeca ele aí, ó Ó Não falei com vocês Vamos lá Vamos botar no automático aqui, ó Automático A gente não pode dar mole Ó Ih, opa O cara não morre não, mané Que isso Olha isso Que porcaria de De boot é esse, galera Que não morre O gordão pisa nele Nada, malandro Daí Quando vem esses boot assim É fogo, né, cara Dá um Vem um montão de avês, cara Vem um montão de avês Você não sabe qual Qual que você tá batendo, né A verdade é essa, ó Vamos equipar a nossa Nossa parada aqui É, pelo menos a gente vai equipar A calça tá igual, né Essa calça aqui tá maior um pouquinho Vamos ver a bota Nossa bota tá melhor Olha o chapéu Dele tá melhor Vamos pegar essa arma dele aqui Beleza, show E vamos lá, galera Vamos lá Vamos tá pegando tudo aqui Que tem direito aqui Beleza Vamos ver o que tem aqui Corda não quero Beleza Hum Vamos por aqui Vamos pegar por trás aqui, galera Vamos lá Vamos pegar por trás Isso aí Não quero viado não Quero zumbi Quero zumbi Quero zumbi Toma, seu otário Já caiu aí, ó O que que tá vindo ali Ih, tá vindo aquele Já sujou a gente, galera Já sujou a gente Covardia, né Demo em mole Ele não tava vindo Mas agora Agora a gente vai ter que Partir pra dentro, cara Vamos ter que partir pra dentro Show Sapeca aí, beleza Quebrou nossa arma Caraca Eu usei todas as armas aqui, hein, galera Ih, olha lá É boot É boot, rapá Vamos lá Vamos comer Beleza, show Olha isso, galera O cara bate doído, hein O cara bate doído Com aquela lança ali Olha isso Desse aqui eu quero Fruto eu quero Água eu quero Vou beber logo uma água aqui Essa parada de comida Que eu vou querer Porque a gente tá Tá sinistro aqui pra gente Dá uma mijada nele aqui Pra ele ficar esperto Dá uma mijada nesse otário aí Vem querer fazer Cobardia com a gente, rapá Que isso Vamos comer logo uma parada aqui Que tá complicado, galera Tá complicado Pedreira nível 2 Tá mais difícil do que a A pedreira Nível 3, pô O que que tá acontecendo É ganhar fruta aí Beleza, show Já destruí uma parada toda Vamos ver Aqui é couro, beleza Outro baúzinho aqui Já tá vindo aqui Pra cima da gente Vamos lá Essa parada de tirar Pouquinha a vida Mas já tem muito dano Nele lá Guarda, não quero Vamos ver esse baú aqui, galera Vou pegar esse último baú aqui E vou encerrar o vídeo Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado Olha o que vem aqui Não veio nada de bom, galera Nada de bom aqui Veio a água Mas vamos tirar aqui Galera, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Deixa o like Diz o que vocês acharam Do O que vocês acharam Aí do Desse Buguezinho aí Essa estratégia Pra poder matar O O frenético Lá, galera Deixa aí no comentário Valeu? Conto muito com o apoio de todo mundo Tamo junto, abração Foi E aí